Hoje é dia 6, dia de tirar os enfeites. Aqui é a igreja Nossa Senhora de Fátima, ao Leida ao Fátima. Ali eu me esqueci de gravar, tem um presente. Hoje é dia de tirar os enfeites, mas tem gente que não quis que tirar. Aquilo ali é super, eu achei que o nacionalista foi o que exagerou, mas aquilo ali que entrou perto da igreja, devagar a ciça para não cair. Aquilo ali superou o nacionalista. Uma turma inteira saiu no final da rua. É mais de uma casa, vai. Se uniram no propósito, animar a rua. Essa aqui tem o jardim mais arrumado naturalmente. O normal da casa dela é o jardim mais arrumado. Mas olha, se uniram ali. Não sei se combinaram ou se foi coincidência um compartilhando com o outro ali também. Aqui. Nada de papai noel na história, só os enfeites. Não botaram na atividade, nem nada assim. Presépio, mas também não botaram um negócio de papai noel. Porque aquela ali é portuguesa. Olha aqui. Mas não foi só as duas da esquina, o resto não fez mais nada não. As duas da esquina e aquela ali. O cachorro quis dobrar, não é pedindo, mas ele quis. Eles não estão muito afim de tirar não, porque está tão animado que vai perder até a graça. Falando em graça, minha mãe não achou graça de tirar os efeitos de Natal. Vejo mamis. Vou parar porque parece que tem gente ali. Não vou gostar da pessoa gravando, né? Então é isso, era só para mostrar. Estamos no dia de reis dos três reis magos, ou os três homens sábios, que foram visitar Jesus, o menino, o nascimento. Então é isso. Obrigado por ter assistido, beijo e fiquemos com Deus.